Gente, paz a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal, vim trazer uma palavra onde fica no livro de Lucas, no capítulo 10, no verso 38. E o tema é a prioridade mais importante da vida. Eu vou ler pra vocês o texto, se vocês quiserem me acompanhar. Indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus, e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta, e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E eu queria falar pra vocês sobre a prioridade da vida. O tema é sobre a prioridade da vida. Maria, como nós acabamos de ler aqui, ela escolheu a parte mais boa. E Jesus falou, essa parte aqui não será tirada. Qual é essa parte mais boa? Naquele tempo, assentar-se aos pés de uma pessoa, um discípulo sentar nos pés de uma pessoa, era pra ouvir os ensinamentos daquela pessoa, sentar-se aos pés. A Bíblia fala que Paulo sentou aos pés de Gamaliel. Paulo, ele ouvia os ensinamentos de Gamaliel. Então, Maria, quando Jesus se aproximou à casa, estava ela e Marta, arrumando a casa, os seus afazeres. E quando ele chegou à casa, Maria, ela deixou de fazer as coisas, e sentou-se aos pés dele pra ouvir a palavra, o ensinamento, né? Maria fez de Jesus a sua palavra. Ou seja, ela fez de Jesus a sua palavra, a sua prioridade. Ela priorizou Jesus. Ela sentou os seus pés dele. E Marta foi ao contrário, ela estava preocupada, agitava. Até que ele diz aqui no versículo 41, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieto, e te preocupas com muitas coisas. Jesus, ou seja, tem pessoas assim, no tempo de hoje, tem pessoas que ela está ocupada com os afazeres da vida. Jesus, ele está na casa, ou seja, ele está ali, querendo a atenção dela, querendo ensinar ela, e ela está ocupada com os afazeres. Ela está preocupada com o aniversário que vai ter amanhã, ela está preocupada com a festa que vai ter amanhã. E tem pessoas que, ao contrário, ela prioriza Jesus. Ou seja, ela cancela o show, ela cancela a festa, e ela quer Jesus. Ela quer ouvir os ensinamentos dele. Você entende? Ou seja, Marta e Maria estavam as duas fazendo alguma coisa, certo? Arrumando a casa, fazendo isso, fazendo aquilo. Quando Jesus se aproximou, chegou à casa, Maria, ela deixou tudo de fazer, tudo que ela estava fazendo, e se colocou aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos, a palavra de Deus. Ela priorizou aquilo para ela. Tem pessoas que... Outras é ao contrário, né? Outras, ela vê de priorizar a pessoa de Jesus, e ela despreza, ou seja, com a festa. Não estou falando que isso é pecado. Não, isso não é pecado. Mas tem coisas na nossa vida que temos que discernir o que vai nos trazer coisas boas, né? Talvez você pode ir para a igreja e voltar abençoado. Você pode voltar para uma festa, você vai voltar brigado. Vai voltar com isso, vai voltar com aquilo, cheio de problema. Você entendeu? Hoje o Senhor te chama para que você venha fazer dele a sua prioridade. Que você venha sentar aos pés dele. Que você venha ouvir os ensinamentos dele. Assim como Maria obedeceu. Maria, ela queria ouvir os ensinamentos dele. Maria, ela queria ouvir Jesus. Porque também o tempo da partida dele estava próximo, né? Ela falou, não, eu vou ouvir o meu Senhor, porque daqui um dia, daqui um tempo, eu não posso mais ouvi-lo. Porque ele seria crucificado, ele seria morto. Então, eu peço para vocês isso. Que aproveite as oportunidades. Talvez Jesus está na casa. Ele te chama. Ou seja, ele quer a sua atenção. Assim como Maria deu a atenção a ele. Jesus, ele quer a sua atenção. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal. Que está aqui embaixo. Você se inscreva aqui embaixo. E se vocês gostaram, deixe o seu like. Compartilhe essa mensagem. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E outra, se vocês quiserem ouvir mais pregações, vocês deixam aqui embaixo, aqui nos comentários. Qual passagem você quer que eu pregue, que eu fale. E que assim o seu possa abençoar a sua vida. Rica e poderosamente com essa palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica na paz.